Música Segunda edição da FIMAR, será que Santa Catarina está se virando de frente para o mar? Pelo que a gente está vendo, pela movimentação toda que está sendo feita por várias pessoas, várias entidades, chegou a hora de Santa Catarina se voltar para o mar. E um evento como esse, ele vem despertar cada vez mais o interesse de pessoas e de empresas que realmente trabalham nessa atividade e que estão apostando em Santa Catarina. Nosso estado é um estado que tem hoje um potencial instalado, o maior potencial instalado nessa questão de barco turístico do Brasil e precisamos ter mais atividades no mar no nosso estado. E uma feira como essa, com certeza, faz com que o segmento se mexa. E é isso que nós estamos precisando, estamos precisando de uma atividade maior relacionada com o mar, principalmente na questão de marinas. E isso é o que é o ponto-chave para a gente desenvolver esse segmento que ele é muito promissor. Nós temos vários destinos do mundo hoje que comprovam isso e pelo potencial que tem instalado aqui de equipamentos, de fábricas, precisamos mais? Claro que a gente precisa. Precisamos mais tecnologia? Precisamos. Mas nós já temos o potencial instalado a nível de Brasil, aqui em Santa Catarina, muito interessante. E a feira vem contribuir, até porque tem toda uma relação com a Itália, que é um grande produtor de equipamentos, tem tecnologia, conhece muito bem essa atividade, muitos anos fazendo esse trabalho a nível da Europa e nós temos que buscar cada vez mais essa relação. E a feira vem trazer esse momento que é um momento de trazer esses conhecimentos, principalmente de países, como é o caso da Itália, que tem conhecimento do mar, que tem uma economia do mar muito forte. E nós precisamos realmente fazer com que, através dessas oportunidades, a gente possa crescer. Eu estou aqui com a Érica, ela é diretora do ITA. Érica, explica para a gente o que é o ITA. Sim. Então, a ITA é a agência para a internacionalização das empresas italianas. Então, nós temos um escritório principal, que é em Roma, e depois temos mais de 80 escritórios no mundo. Cada vez que trabalhamos, cada vez nós tentamos favorecer a internacionalização das empresas italianas, das pequenas empresas italianas, porque, claramente, as empresas italianas pequenas não têm todas as possibilidades que tenham as maiores, as empresas maiores. Então, como primeiros contatos, como pesquisa de parceiras, como toda essa fase primeira, o ITA ajuda as empresas italianas a entrar em um novo mercado, em um país. Sim. E aqui, no Brasil, temos um escritório em São Paulo, e temos sempre muitas pessoas também brasileiras que querem entrar em contato com empresas italianas. E esse é o nosso trabalho, favorecer os contatos entre empresas italianas e brasileiras. E vocês levam também daqui os brasileiros para a Itália? Sim, porque na Itália temos muitas exposições de vários setores, que são muito importantes. Então, cada ano temos uma programação para organizar incoming na Itália dos operadores brasileiros. E em vários setores, como a náutica, claramente, temos o Salão de Gênova, que é muito importante. E também em outros setores, como o mármol, a gastronomia, temos tibus agora, que está acontecendo em Parma. Vim em Itália, é uma exposição de vinho em Verona, a mais importante do mundo. E muitas outras, sim. Érica, hoje estamos na FIMAR, aqui em Itajaí. Qual é a importância de um evento como este para o empresário brasileiro e também italiano? Sim, essa é uma ocasião importante para os brasileiros, mas também para os italianos, porque esse é um momento de contato entre os dois países. Então, nessa ocasião, os brasileiros podem encontrar as empresas italianas que podem ser úteis para eles, especialmente para a tecnologia. Tecnologia e todas as coisas que, para a Itália, são para o design do barco, por exemplo. São todos os setores onde a Itália é o top. Isso é claro. E é uma ocasião para criar oportunidades para os dois países, as duas empresas italianas e brasileiras. Claro que as empresas italianas podem aqui aportar tecnologia, design. e é exatamente o que as empresas brasileiras precisam. Então, é uma ocasião de parceiramento, se pode dizer isso? De parceiras, desculpe. Eu espero que muitas empresas brasileiras possam chegar aqui na FIMAR para encontrar os representantes das empresas italianas para criar essa possibilidade de colaboração. É o que a gente precisa desmistificar. Tem gente que está pensando que o italiano está querendo tirar dos brasileiros, e é essa concorrência, não é isso. Não, as empresas italianas e as empresas brasileiras vão se completar, porque as duas partes precisam da outra. Então, isso não é uma concorrência, é uma colaboração, que é diferente. E vai ser útil para as duas partes. Com certeza, ainda mais na crise que estamos aqui no Brasil, é um momento bem difícil na política. Se as empresas conseguirem uma estratégia para fomentar a sua empresa, ainda mais com a parceria dos italianos, com certeza ela tem um bom caminho aí pela frente. Com certeza. O objetivo é criar a colaboração. Não temos uma parte que vende e gana, e outra que compra e perde. Não, é uma colaboração que vai ser útil para as duas partes. Não, é uma colaboração que vai ser útil para as duas partes.